Fala, meus amigos, tudo bem? Vídeo de terça-feira, uma terça-feira feliz para muita gente, porque, afinal de contas, Ibovespa bombou no dia de hoje e a gente vai dar uma olhada, uma boa olhada, aliás, nas ações que mais subiram dentre as listadas no índice Ibovespa. Estamos falando das duas ações que literalmente decolaram no dia de hoje, a ZUL4, as U4, as ações de Azul Linhas Aéreas e GOLL4, as ações de Gol Linhas Aéreas. Muito bem-vindos ao canal Milhão, peço que se inscrevam e ativem o sininho de notificações. A pegada aqui é swing trade, investimentos de curto e médio prazo. E a pegada aqui é lucro na bolsa. Não, é lucro no bolso, preferencialmente no nosso bolso, né? Muito bem-vindos. A gente vai compartilhar análise gráfica, análise técnica e compartilhar também uma pergunta pra vocês. Será que tínhamos elementos suficientes pra entrar em Azul4 ou mesmo em GOLL4 pelos crivos da análise gráfica e da análise técnica? Isso eu vou responder pra vocês, só falando pra vocês, tá? Essas duas ações, a ZUL4 e GOLL4, subiram respectivamente. 13,8% e 17%. Muita gente fica empolgada, né? Quando vê essas porcentagens de valorização em apenas um dia. E se empolgam na bolsa de valores, querendo comprar amanhã, por exemplo. Será que amanhã, de fato, é o melhor dia para comprar a ZUL4 e GOLL4? Vamos responder essa pergunta. E é claro, vou aproveitar esse início de vídeo pra convidá-lo a conhecer o novo serviço do Canal Milhão, que se chama Lista Semanal de Ações. Tanto de ponta comprada quanto de ponta vendida. Todo domingo à noite passo pra vocês a nossa lista cautelosamente montada em todo domingo. E passo também o nosso vídeo explicativo que embasa os motivos que nos levaram a indicar certas ações pra ponta comprada e certas ações pra ponta vendida. Por exemplo, a maior parte das ações listadas no índice IBOV no momento valorizaram no dia de hoje, não é? Nós já estávamos posicionados em muitas delas, inclusive faturando bem. Então percebam que quando a bolsa de valores sobe, se você estiver já posicionado com antecedência, você ganha muito mais. Esse é um dos objetivos desse novo serviço do Canal Milhão. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, vou te contar muito mais, tá? E vou te passar todos os detalhes desse serviço vencedor do Canal Milhão. Temos acertado a nossa mão, hein? Quem sabe você não vai ser nosso cliente e a gente vai faturar junto a partir desse mês, hein? Bora lá! Fica até o fim que tá jóia esse vídeo, hein? E eu tô te esperando você entrar em contato comigo pelo WhatsApp pra gente continuar o papo por lá. Ah, galera! Tudo bem? Dia 11 de abril. Pergunta pra vocês, hein? Qual é a melhor? Azul 4 ou GOLL4? Azul Linhas Aéreas ou Gol Linhas Aéreas na Bolsa de Valores Brasileira, hein? A gente vai compartilhar análise gráfica, análise técnica, setups pra vocês que gostam de operar no swing trading, pôr o lucro no bolso em poucos dias, caíram no lugar certo, verifique se vocês estão inscritos no Canal Milhão, e nos ajude se inscrevendo, caso você ainda não esteja inscrito no canal. Já deixa seu like aí, também já deixa o seu comentário, a sua pergunta, eventual pergunta que você tenha. Aliás, galera, antes de ir pra análise gráfica, pra análise técnica de Azul 4 e GOLL4, deixa eu falar uma coisa pra vocês muito importante, hein? Dia 15, que é o próximo sábado, às 15 horas, das 15 às 17, nós vamos ter uma live gratuita aqui no Canal Milhão, com vagas limitadas, pra gente falar de oportunidades em 2023, tanto na renda variável quanto na renda fixa, pra gente falar de venda a descoberto, muita gente nos ouve falar de venda a descoberto, e na verdade não sabem operacionalizar isso, a gente vai ter oportunidade de interação, nesse dia 15, às 15 horas, que é sábado à tarde, tá? Se você tiver interesse, vou deixar aqui o WhatsApp novamente pra você, o mesmo WhatsApp da lista semanal de ações, é o WhatsApp que você vai sinalizar pra mim, que você quer participar da nossa live, tá? Uma live gratuita, é por esse WhatsApp que você vai confirmar a sua presença, hein? Galera, já tá chegando com tudo nessa live, vai ser muito jóia, hein? Aliás, já anote aí as suas dúvidas pra você tirar comigo lá, vamos ter duas horas de live, mas o que ficar pra depois da live, em termos de pergunta, eu vou responder a cada um de vocês no decorrer da semana, beleza? Agora sim a gente vai pra Azul 4 primeiramente, É, meus amigos, aqui, o que aconteceu no dia de hoje, né? Ibovespa bombou, teve um dado momento que tava subindo mais de 5%, né? Bom, os jornalistas estão dizendo que é pela divulgação do IPCA, que foi favorável à inflação dentro da meta, será que é isso mesmo? Eu não sei, tá? Sinceramente não sei. Se for isso, eu vou esperar uma tendência de alta, tá tudo resolvido, então, na Bolsa de Valores brasileira, e a partir de amanhã é tendência de altas, nós somos seguidores e tendência, a gente vai com tudo pra Bolsa de Valores, será que é isso mesmo? Tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Não se empolgue na Bolsa de Valores, por quê? Esse papel aqui ainda não me convenceu que ele vá de fato subir, topos e fundos descendentes, teoria de Dow no curto prazo pra baixo, né? Um canal recém rompido por pivô de rompimento, caramba, hein? 13,8% tem esse tamanho desse pivô de rompimento. Geralmente, meus amigos, ação que sobe muito num dia, no outro dia tem uma leve correção, ou até uma correção intensa, hein? Então tem que ficar esperto. Não chegou tanto volume no papel hoje, né? Tô falando primeiramente análise gráfica aqui de azul 4, azul 4, depois a gente vai ver G-O-L-L-4, mas o fato que apenas um pivô de rompimento não me convence, hein? Tem que ficar esperto, porque tem gap aqui embaixo. O canal, se você não considerar o pregão de hoje, era um canal de baixa, tá? Um canal onde, pelos critérios da análise gráfica, nós operaríamos vendidos a descoberto, né? Então, muita calma nessa hora. Será que eu entraria nessa ação? Entrarei nessa ação? Bom, topo entrar, tá? Se me convencer que eu tenha que entrar. Por enquanto, não entrei, não. E eu topo entrar em 12,64. 12,65, 12,66, a partir dessa linha pontilhada de cor laranja, tá? E aí eu vou buscar preço-alvo número 1, 13,48. Preço-alvo número 2, 13,88. Preço-alvo número 3, pra ZUL4, 14,36. E por que não, né? Se a ação me convencer, se azul de fato decolou, saiu da pista, 16,49, pra eu fechar a fatura aqui em cima, tá bom? Linhas amarelas, então, são os meus preço-alvo pra cima. E se corrigir, hein? Bom, galera, se corrigir, eu digo pra você que aqui embaixo tem suporte em 11,18, depois tem suporte em 10,76, depois 10,16, 9,41, e 7,35, pra fechar o gap completo que nós temos aqui pra ser fechado, tá? Então, eu tô entendendo a movimentação de hoje puramente emocional, influenciada pelas notícias, espero que eu esteja queimando a minha língua, tá? Se de fato eu estiver queimando a minha língua, vocês vão perceber nos próximos dias, porque afinal de contas, ainda é começo de semana, e a gente vai esperar daí um zigue-zague de alta no Ibovespa, e também na ação AZUL4. Beleza, então, meus amigos, em resumo, topo entrar acima de 12,64, rompimento dessas máximas aqui, aí sim o papel vai começar a provar que eu tenho que entrar nele, se não, não entro, tá? Tem sinal de algum indicador técnico na análise técnica? Eu separei um aqui, pra não ficar muito extenso esse vídeo, estocástico de 14 períodos mandou sinal de compra hoje, tá? Alguém entrou? Põe aí nos comentários, tá? Fato é que eu só entraria pelo sinal do estocástico, conheço bem essa história do estocástico, vem na região de sobrevenda, sobe, desce na região de sobrevenda de novo, e depois rasga pra cima com mais um sinal de compra, né? De repente, se ultrapassar o limite de 35, que é a máxima anterior da linha laranja, né? Que ela é uma média aritmética de três períodos da linha azul, eu toparia entrar assim, tá? Pelo segundo sinal do estocástico, beleza? Dei a minha opinião sobre análise gráfica, dei a minha opinião também sobre análise técnica da ação de azul linhas aéreas, as ações Azeu L4. Vamos dar uma olhada em GOLL4 a partir de agora? GOLL4 montou um fundo duplo, beleza? Rompimento do miolo do fundo duplo. Então, GOLL4 deu um sinal gráfico de entrada no dia de hoje. Eu teria entrado nessa ação em R$6,69, tá? R$6,70, R$6,71. Daria pra ter buscado com segurança 6,3% de lucro dentro de uma estratégia gráfica que se chama identificação de um fundo duplo. teve também aqui o rompimento da LTB terciária por pivô de rompimento. E agora, quem não entrou, dá pra entrar na linha rosa 7,31 indo buscar preço-alvo de R$7,66, R$7,86, R$8,06, R$8,27, R$8,45. Então, vai de R$0,20 em R$0,20, pelo jeito, né? R$20,30, R$20, 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 R$0,20. De R$0,20 em R$0,20, vamos chegando lá até R$8,45, tá? Não chegou também uma barbaridade de volume no dia de hoje. Um movimento pontual de 17,1%. Tem alta probabilidade de corrigir isso aqui a partir de amanhã, tá? Por isso que a nossa entrada nova, pra quem não entrou, é em R$7,31. Agora, se você tá faturando bastante na operação de hoje, sobe o seu stop loss e já verifica a possibilidade de você pôr parte desse lucro no seu bolso, que é o principal, hein? Aqui embaixo tem gap, também tem preço-alvo pra baixo. R$5,97, R$5,29 também é preço-alvo pra GOLL4 e R$5,06. Estamos falando de investimentos de curto prazo, ok? Swing Trade tem um gap completo também aqui pra ser fechado. Se tirar o candle de hoje, o pivô de rompimento de hoje, era viés de baixa, tava prontinha no rompimento dessa mínima do dia 23 pra gente operar vendido a descoberto em GOLL4, beleza? Vamos dar uma olhada no indicador técnico, né? Na análise técnica estocástica de 14 períodos, mesma história que a GOLL4. Entrou duas vezes na sobrevenda, de repente dá até pra entrar se romper a máxima anterior. A linha horizontal de cor branca que eu coloquei aqui na base de 43,5, dá pra pensar em entrar sim, mas lembrando, hein? papel que sobe que nem rojão, né? 17,1%, difícil que vá manter esse fôlego por muito tempo, lembrando que a gente tá numa situação econômica difícil, uma andorinha sozinha não faz verão, por isso que a gente tá, né? Operando sempre em curto prazo, nós optamos por escolher o Swing Trade curto em 2023, nós estamos, na verdade, replicando o modelo vencedor de 2022. Beleza, meus amigos? Então a gente vai ficando por aqui. Entre uma e outra, qual que eu escolheria, hein? Falaram, Azul 4 ou GOLL4? Azul Linhas Aéreas ou Gol Linhas Aéreas? Até a próxima, espero vocês na live do dia 15, sábado às 15 horas, hein? Entre em contato comigo pelo WhatsApp pra garantir a sua vaga. Tchau, tchau.